Bom dia! Hoje é sexta! É que ele já disse pra não gritar. Baixa um pouquinho o áudio, Gesiel. Bom dia! Eu não tenho como não gritar. Como é que a pessoa não grita? Minha vida é essa. Dá pra falar pra essa câmera não, né? Minha vida é essa. Minha vida é gritar. Bom dia você que tem do outro lado acompanhando mais esta edição do programa da comunidade. Sexta hoje é dia de maldade. Você já viu aquele vídeo de dia de maldade? Hoje é dia de maldade, dia de sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia que você vai se divertir. Sexta-feira é aquele dia que você vai curtir, mas com responsabilidade. Então vão trabalhar. Vai todo mundo pro trabalho, vai cumprir o expediente. Mas quando der assim umas 5, 5 e meia, já pode curtir à vontade aí porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de você extravasar, descansar a cabeça, aquelas coisas todas. 11 horas e um minutinho. Um ótimo dia pra você que tá acompanhando a gente pelo Facebook. Facebook está ligadinho com você que tem do outro lado e claro que você também pode participar. Você é do Facebook, mande sua foto, mande seu recado, mande um sinal de fumaça, mas mande um sinal, mande um oi, mande um ok, mande o que quiser, porque o nosso Facebook tá aí pra isso. 3307-3951, 3307-3952 é o nosso telefone pra contato. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, pode fazer sua denúncia por esse telefone. Você que tem do outro lado também pode mandar recado pelo WhatsApp. Esse é o nosso WhatsApp, onde você manda seu vídeo, manda sua foto e por falar em vídeo, hoje quem manda o recado aqui no programa da comunidade é o Pedro Guilherme do Parque das Nações. O Pedro Guilherme do Parque das Nações manda recado e a Lena da Cidade de Deus também, que tá fazendo aniversário hoje. E a Lena que tá fazendo aniversário, é isso? O vídeo é do Guilherme, e a Lena que tá fazendo aniversário, Lena! Cadê a foto da Lena? Tem foto da Lena? Tem foto da Lena aí? Oi, a foto da Lena! Lena, hum, toda boçal essa Lena! Parabéns, Lena! Muitas felicidades, muita alegria, muitos anos de vida com muita saúde, amor e paz. Tá? O resto é o resto, o que importa é isso, viu? Parabéns e um beijo, peixinho, coração explode pra Lena. Outra aí! Daqueles beijos caprichados. Não tem como a câmera tremer, a câmera não vai tremer, mas o beijo vai ser dado. Outra aí! Pronto! Sinta-se tremida essa câmera, viu? Olha só, gente, mas o Guilherme mandou o recadinho dele também, lá do Parque das Nações, o Guilherme, não é isso? Guilherme, Pedro Guilherme. Vamos ver o que o Pedro Guilherme tem pra dizer aqui pro programa da Comunidade. Pedro, fala! Vai, um, dois, três e... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha, Eduardo! O Guilherme faz o coração... Melhor que tu! Olha o coração do Guilherme! Ah, achei que é com força esse beijo! O Eduardo Asfora, que é o nosso editor aqui do jornal, é bem assim, olha. É assim, não é, Eduarda? Pega lá, Rui! Pega lá, Eduardo! Mostra ali, Eduarda Asfora. Faz aí, faz! Não, só faz o coração, faz! É da Trabalhadora! É da Trabalhadora! Mas o Pedro Guilherme, solta o vídeo do Pedro Guilherme de novo! Põe o vídeo do Pedro Guilherme aí de novo! Puxa o vídeo do Pedro Guilherme! Pedrinho! Vai, um, dois, três e... Oh, meu Deus! Um grande beijo da tia Márcia! Não, só da Márcia, tá? Tia não, só da Márcia. Um grande beijo, Pedro Guilherme, pra você e pro paizão também que tava lá auxiliando no vídeo. Mas hoje é sexta, dia de programar o fim de semana. E claro que no fim de semana não... Ah, não! Tem os destaques! Diretor, fala... Grita de não, fala baixo, porque o Pedro Sávio me traumatiza. Vamos lá, você! Antes de a gente falar do fim de semana, da programação do fim de semana, a gente vai trazer pra você que é do outro lado quais são os destaques do nosso programa de hoje. Então, olha só! Polícia reforça o policiamento nas ruas nesse fim de ano, mas não quer dizer que a gente não tenha que ter cuidado com a nossa própria segurança. O que a polícia tá preocupada? Com aqueles golpes dos bancos, golpe da baluda, golpe da saídinha de banco, porque nesse fim de ano fica tudo muito movimentado, todo mundo preocupado em comprar os presentes e se organizar pras festas de fim de ano e acaba esquecendo a própria segurança. Então, o policiamento vai ser reforçado? Vai! Mas a gente também tem que saber se cuidar. Então, fica ligado aí nas dicas que a gente vai trazer pra você e principalmente da polícia pra poder a gente ter essa cautela, essa segurança com a nossa integridade física, viu minha gente? Tem mais ainda? Você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente também vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Homem morre eletrocutado na zona centro-oeste da capital. Olha só que tragédia nesse destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Falta de cuidado, infelizmente, falta de equipamentos de segurança e acabaram na morte desse homem que foi eletrocutado. Destaque que a gente traz aqui no programa da comunidade. E traz também furto de lacre, de placa de carro, tem sido cada vez mais comum aqui na capital. Pelo menos 100 veículos passam todos os dias por vistoria no Detran pra fazer a troca do lacre. Presta atenção porque tem gente pra tudo, né? Agora o caboclo. Roubar um lacre de placa... Aí o diretor tá me dando a informação que um lacre custa mais de 70 reais. 100 por dia dá 7 mil, não é isso? Não é isso? 100 por dia dá 7 mil reais de lacre. Pelo amor de Deus! Faça-me o favor, viu minha gente? Olha aí, ó. Imagens do circuito aí de câmeras de segurança mostrando o momento em que um a um desses suspeitos está aí atuando, roubando o lacre de veículo. E aí quem fica no prejuízo é o próprio... Olha aí! Olha aí! Pra trabalhar não tem esperteza. Pra trabalhar não corre atrás, mas pra se esconder, pra roubar lacre, tá aí, né? E esse é destaque também no programa da comunidade que traz a denúncia. Denúncia da comunidade também. A denúncia vem dos moradores lá do Tancredo Neves. O que é que eles denunciam? Problemas de infraestrutura. São mais de 10 anos de reclamação e a maioria dos problemas deles é justamente bueiro sem tampa. A gente não pode deixar de mencionar as mortes nesse ano de 2016 por causa de bueiros destampados. E olha o perigo que passa os moradores lá do Tancredo Neves. E chove mais a cada dia. Chove mais a cada dia. O que significa o quê? Bueiro entupido, água no bueiro e criança brincando ao redor de bueiro sem saber o perigo. É destaque de comunidade que a gente traz hoje no programa, que já começou nessa sexta-feira, recheada de muita coisa boa. Sexta-feira é aquele dia em que você pensa, o que é que eu vou almoçar no sábado? Hum, o que é que eu vou almoçar no domingo? Vou logo te dizendo qual é a dica para o fim de semana. Peixe. Repita. Ah, tu tá esperto, né? Dica do fim de semana peixaria do Almirante. Ivante, sabe que eu fui lá no sábado passado, né? Fui lá no sábado passado com o Robson. Eu comi, eu comi, comi esse tambaqui, costela de tambaqui, no tucupi, com jambu. E Robson Teixeira comeu aquele pirarucu com molho de camarão que vem aquela bananinha milanesa. Não é uma delícia? A Luana tá aqui gritando, ah, é uma delícia. É, é uma delícia. Tudo lá é uma delícia. Quem acompanha aí pelo Instagram viu que eu fiz até uma selfie lá. E a vista, a vista do rio. Minha gente, a vista, a visão da ponte sobre o Rio Negro. Não tem preço. Só Mastercard, só Mastercard pra pagar isso, viu? Mas você pode ter tudo isso por um preço módico lá na peixaria do Almirante com o Sidney e com a Carla Alencar. Tá aqui. Então hoje o nosso agora premiado é peixaria do Almirante. Como é que você vai fazer? O telefone pra contato é o 3307-3950. Nada de WhatsApp e nada de você ligar para os nossos telefones 3951 e 3952. Nada disso. Tá bom? Você vai ligar pro 3307-3950. E vai dizer... Quando eu disser alô, você vai dizer alô de volta? Não! Tá, não tem nada, hein, Gesiel? Você vai dizer... Oi, quem tá aí? Não! Você vai dizer peixaria do Almirante? O quê? Repita! Peixaria do Almirante! Que vai falar com a Carla e com o Sidney. A Carla Alencar e o Sidney. Pessoas maravilhosas. Minha Nossa Senhora! Tinha que mandar um beijo pro pessoal da cozinha? Sidney, tu não me deu o nome do pessoal, Sidney. Um grande beijo pra todo mundo da cozinha, que é que tem aquela mão de fada pra fazer essa comida maravilhosa. Que só a peixaria do Almirante tem. Então, dorme no ponto não. Já vai logo a partir de amanhã, tá? Agora, você que assiste o programa da comunidade, pode levar um vale-almoço pra duas pessoas. Quando eu disser alô, você vai dizer peixaria do Almirante. Agora, hoje é... Sexta-feira! Hoje é dia de música! Dia de música aqui no programa da comunidade. Tem atração nacional aqui no programa da comunidade hoje, viu? Em comemoração aos 100 anos de samba. Dia 17 de dezembro vai ter um super show. Amanhã, viu? Vai ter um super show. Olha aqui, olha. E hoje a gente já vai sortear. Você que tá aí do outro lado esperando. Nós vamos sortear também. Olha quem tá aqui, ó. Lê Santana, que é sambista e compositor da Escola de Samba Mangueira. Show! Acertei tudo. Graças a Deus, meu Deus. E a gente vai hoje sortear o pessoal pelo WhatsApp, diretor, essa promoção. Tem que mandar foto. Olha, enquanto o Lê vai cantar, você vai fazendo selfie ou mandando foto pelo nosso WhatsApp. 991-53-79-59. A gente tem uma mesa com quatro lugares e nós temos também aqui, olha, cinco ingressos. Hoje o programa tá uma maldade, viu? Cheio de coisa boa pra você que é telespectador do programa da comunidade. Temos cinco ingressos e uma mesa pra quatro lugares. E temos também, daqui a pouco a gente vai conversar pra saber os shows que vai ter. Vai ser amanhã, a partir das nove horas da noite. Fica ligado você que tá aí do outro lado que a gente vai dar mais detalhes daqui a pouquinho. Porque o Lê Santana já tá aqui, vai cantar pra gente e vai ter muita música de qualidade. Olha só o som. Olha só que show, o pessoal já dedilhando aqui. Lê Santana, é contigo nesse dia especial. O programa da comunidade já tá no ar, com muita música. Lê Santana, é contigo nesse dia especial. Lê Santana, é contigo nesse dia especial. O que tem de melhor Senta-se agora, a vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo E o que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Senta, se acomoda A vontade tá em casa Toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã ter muito tempo E o que vale é o sentimento E o amor que a gente tem E o amor que a gente tem no coração Nós dois já não somos os mesmos Não dá pra tapar Só com a peneira e nos enganar E ver no olhar o que a boca não diz Você não é feliz Eu tô com raiva da vida Se sai pra rotina eu vou pra bebida Será que a gente não se gosta mais? A gente quebra a monotonia Esbanjando baixaria E o coração que se arrepende A gente tá passando dos limites Tantas mágoas, acredite Não há amor que a gente tem no coração Não há amor que aguente A gente quebra a monotonia Esbanjando baixaria Esbanjando baixaria Esbanjando baixaria Esbanjando baixaria E o coração que se arrepende A gente quebra a monotonia A gente tá passando dos limites Tantas mágoas, acredite Não há amor que aguente Não há amor que aguente